Às 6 horas e 12 minutos, mudando de assunto, você se lembra daquele caso de um pai que matou uma menina lá em Monte Santo de Minas, no sul aqui do estado, que a gente falou semana passada? Pois é, o delegado responsável pelo caso, ele deu novas informações com os resultados preliminares da perícia técnica. E o que já se pode afirmar é que a versão contada pelo pai e pela atual companheira dele é mentira. A perícia comprovou que a menina de apenas 5 anos de idade sofreu, na verdade, um caso de tortura antes de morrer. Nós conseguimos concluir e apurar que houve participação de duas pessoas efetivamente nesse delito. Essas pessoas já estão presas, já estão sendo levadas à justiça com a conclusão do inquérito policial. E nós conseguimos detectar outras vertentes não confessadas pelas partes. Dentro das vertentes, nós tivemos um contato com o autor e, num primeiro momento, ele confessou que tinha dado apenas um suco na cabeça da infante, levando ela, assim, a óbito. E nós, de acordo com a nossa perícia técnica, tanto de local quanto aneconoscópica, conseguimos identificar que não houve soco na cabeça. O que houve, sim, foi uma sessão de tortura, podemos dizer. A criança apresentava diversas fraturas ósseas em suas costelas e na perna, o que nos demonstra que não houve verdade alguma quanto ao soco na cabeça da vítima. Também, a perícia não indicou que não houve nenhum trauma na cabeça dela. O que indica que não houve a lesão apresentada conforme a versão do autor. Conseguimos levantar provas de que, no momento em que houve a morte dessa infante, duas pessoas estavam presentes, sendo uma presa posteriormente, a autora presa posteriormente. Essa autora, nós não temos provas de que ela efetivamente praticou o homicídio, mas nós temos provas de que ela deu todo o suporte logístico, material e moral para que esse crime se realizasse e fosse oculto. Inclusive, temos provas firmes de que, no momento em que o corpo estava sendo ocultado e, evidentemente, carbonizado, estavam ambos no local. A segunda, a autora, ela teve contatos com taxistas, ela teve contatos com o advogado, ela teve contatos com a compra de celular, para que pudesse haver contato, o que não nos desprende como uma conduta comum de alguém que acompanhou algo tão bárbaro. Então, considerando todos esses fatos, todas essas provas levantadas, a gente concluiu, sem sombra de dúvidas, da participação dessa autora e do autor na execução, enfim, da criança. Muito bem, o delegado falou também sobre a guarda, a situação da guarda da pequena que estava atualmente com o pai. A questão da guarda, ela não foi judicializada. A guarda, a gente chama de fato, que a entrega preliminar dessa criança, feita pelo conselho, estava sob a guarda de ambos os autores. Ok? A criança teve um problema familiar, que eu, infelizmente, não posso tocar, a lei não me permite, e veio para a delegacia, onde ela foi desambientalizada do seio social que ela estava, tendo necessário que se remeteram a outra pessoa. Como o pai biológico recente, ele tinha sido recentemente reconhecido o vínculo biológico com a criança, não tinha nenhum tracejo, apesar das diversas passagens policiais, ele não tinha nenhum tracejo de maus tratos ou malcriação dessa infante. E permaneceu o tempo que o conselho deixou até o fim da óbito. Houve, sim, um crime. Esse crime poderia ter acontecido independente da guarda. Um dia de visita, ninguém sabe. Nós temos que trabalhar com o que temos de prova, e não com conjecturas. Não vejo, por parte até mesmo do Conselho Peral, nenhum erro de procedimento, nenhum erro que pudéssemos analisar criminalmente. E cada vez que surgem mais informações, esse caso fica ainda mais bizarro, mais brutal. E que esse pai, esse monstro, na verdade, seja preso, a sua atual companheira, que deu todo o suporte de logística para que ele cometesse esse crime, cometesse os maus tratos contra a filha de apenas 5 anos, também pague e fique presa muitos anos na cadeia. Obrigado. Obrigado.